Bem-vindos! Nessa ocasião, realizaremos um experimento. Esse experimento consiste em programar o subconsciente para manifestar aquilo que desejamos. Recomendamos que utilizem algum desejo que seja fácil de acreditar. Recomendem que isso é somente um experimento, para que cada um de vocês possa comprovar como a mente pode ser programada. E a mente se encarregará de encontrar aquilo que está sendo programado. Pode-se programar, por exemplo, uma xícara de café. Pode-se programar milhões de coisas que podem ocorrer a você. O único limite é a sua criatividade e o quanto você acredita que o desejo possa se realizar. Se tentar com coisas que você acredita que são muito difíceis de conseguir, é muito provável que te dê muito trabalho alcançá-las, por conta de sua crença. Comece com coisas simples e apenas observe como elas se manifestam. A prática é muito simples e te guiaremos por alguns minutos para que você possa realizá-la de maneira efetiva. Recorde que com a prática você desenvolverá cada vez mais essa capacidade de programar o seu subconsciente. Alguns chamam isso de o segredo ou a lei da atração. Apenas compreenda-o como um método de programação para que sua mente subconsciente te faça alcançar aquilo que está programando. Apenas compreenda-o como um método de programar o seu subconsciente. Vamos pedir para que você feche seus olhos e simplesmente relaxe. Dilecione a sua atenção à sua respiração e sinta como o ar entra e sai do seu corpo. Simplesmente relaxe e não pense se está fazendo o exercício bem ou mal. Simplesmente sinta como entra o ar e como seu corpo vai relaxando lentamente. Agora, vamos pedir que visualize a imagem daquilo que você deseja. Se lembre de visualizar algo que acredita que pode obter com facilidade. Imagine isso que você deseja como se já existisse no momento presente. Visualize-o em uma imagem no tempo presente. Uma imagem desse desejo manifestado por você aqui. Imagine como se essa imagem se encontrasse agora na sua frente. Mantenha a imagem em sua frente. Permaneça assim, relaxado, sentindo o entra e sai do ar de seu corpo. Agora, imagine e visualize essa mesma imagem estando em sua nuca. E simplesmente volte a se concentrar em sua respiração. Sinta seu corpo e pouco a pouco, lentamente a seu tempo, vá abrindo seus olhos. Quando a música que estiver escutando terminar, simplesmente se levante e continue com sua vida comum e presente, sem se preocupar se o desejo se manifestará rápida ou lentamente. Simplesmente siga sua vida normal. Música 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 Nos conte sobre sua experiência. Música 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 Música